Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e você está no Lu Sem Filtro. Faz mais ou menos um mês, um mês e dez dias que eu pedi uns nichos pela internet e eles chegaram hoje. Eu pedi esses nichos para o escritório do Velbes que assim, para ele conseguir organizar melhor as coisinhas que ele tem, né? As figuras e tal. E tipo, chegaram e eles vêm desmontados, né? Então eu vou tentar montar sozinha, porque esses serviços eles costumam ser meio carinhos assim, né? E parece que a montagem é simples. Eu vou tentar montar e vou mostrar para vocês todo o processo. Bora lá? Tá aqui uma das caixas que chegou. Essa aqui é menor, de 30 centímetros. Pesado, viu? Pesado pra caramba. Não reparem no buchinho, que ontem e hoje nós comemos um monte na gravação do Bom de Garfo. e vamos ter que passar o resto da semana tentando minimizar os danos. É isso, gente. Acumulou tudo aqui, ó. Então bora lá trabalhar? Eu nem sei que ferramentas que eu vou precisar para montar. Acredito que isso é uma chave Philips, chave de fenda. Eu vou dar uma olhada aqui. Parafuso vem, né, gente? A cor é freijó. Não gostei muito da pintura. A madeira eu gostei, mas eu não gostei muito da pintura. Achei mal pintado, viu? Ele é pintado, ó. Ele não é laminado. Ele é pintado. Poderia ser melhor. Se eu lembrar, eu coloco o preço aí na descrição pra vocês, tá? É MDF, olha. Compensado, né? Ah, só que aquilo ali... Aí eu pensei que fosse todo daquele jeito, mas esse aqui não. Esse aqui tem um laminado, é bonito. É outra coisa. Ah, tá. Essa parte aqui também, ó, com essa... Eu acho que é laca que fala, né? Não tenho certeza. Tá bonito. Essa é a parte interna. Aqui vem o manual. Oxi. Vem esse aqui também, olha. Hum. Eu vou precisar, assim, de chave Philips. E uma chave de fenda. Eu acho que dá pra usar uma chave de fenda aqui nesse grandão. Aí também vem os adesivinhos de papel pra fechar os buracos, né? Vamos lá, dá uma olhada do que eu preciso. Ah, tá. Aquela parte... Aquela madeirinha comprida é pra preparar pra colocar na parede, mas eu não vou pôr na parede. Ela vai ficar solta, então não vai precisar. Aparentemente, todas as peças são iguais. Sim. Eu preciso inserir essas duas peças aqui. Ah, tá. Eu preciso encaixar. Olha só. Eu coloco ali, aí eu faço assim. Que aí ele vai segurar o pino. Deixa eu ver esse aqui. Já mostro pra vocês o que que é. Funciona assim. Eu coloco essa peça, insiro essa peça. Aí eu tenho que colocar esse aqui por cima. E ele vai fazer isso aqui, ó. Eu coloco... Aí eu tenho que girar. E aí ele vai prender, ó, essa peça. Na madeira. Interessante, né? Bem bolado. Criativo. Tá bem fixo, só que ele ainda se move pros lados. Ó. Você aí vê? Eita, esse aqui ainda se moveu. É bom não ficar mexendo, não. Pra ele não sair do lugar. Ok. Foi aqui. Eu preciso colocar mais uma aqui. Que eu não sei o que que é. Acho que é esse aqui que eu preciso colocar. Ele parece um... Uma mistura de prego com parafuso. Sei lá. Uma coisa bem esquisita. Se alguém souber o nome desse aqui, ó. Escreva aí nos comentários pra mim. Que eu não sei. Medo de colocar essas coisas e espanar tudo. Mas é como dizem. Quem tem o tem medo. Ficou certinho. É isso aí. Primeira peça está pronta. Agora vamos fazer o mesmo. Que é essa segunda parte aqui. Eita. Não está querendo entrar. Vai. Entra. Deixa eu colocar virado pra vocês aí Pra ver se vocês conseguem ver Por enquanto tá indo tudo bem Se ficar muito demorado eu agilizo aqui O processo na edição É isso aqui, a segunda parte Ok, agora eu vou precisar colocar esses aqui Só colocar Porque aí depois eu vou ter que encaixar o outro A outra parte daquela peça aqui, né Ótimo Por enquanto tá menos difícil do que eu imaginava, viu Só cuidar pra não colocar torto Porque senão fica o parafuso bobo, né Um é assim Um é assim Pra esse aqui eu preciso de quatro desses aqui Vamos ver Aqui Quem aí gosta de montar esses móveis Eu nunca gostei, mas Se precisar eu faço Essa parte aqui vai ficar pra trás Embaixo vai ficar aqui Essa peça aqui não tem aqueles pinos aqui do lado Aí nós vamos encaixar esse aqui E girar Aquela peça que prende Ok, ó Ai que maravilha gente Já deu Um já foi Agora Essa peça aqui do lado Também é a mesma coisa Que encaixou Em cima Encaixou embaixo Tô sentindo que tem alguma coisa que tá fora aqui Vamos ver Tô sentindo que ficou desencaixado Acho que eu vou fazer assim Pra dar uma pressionada ali Girou Prendeu Aqui Ele não fica muito juntinho Não tá Ah gente Acabou que eu nem mostrei direito Como que faz ali em cima Nessa parte aqui também É Encaixa ali Gira E prende Olha Tá bem preso Tchum 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 Só que ele Eu tô percebendo aqui Que fica uma espacinha Que é mínimo Tá gente É um espaço mínimo Mas fica Aí vamos girando E montando O medo De não encaixar direito Esses dedos Tá ficando assim Tá bonito Esse aqui é mais difícil Porque são três Pars Que eu tenho que encaixar Aí Aqui foi Aí encaixa aqui Girou Girou Ah não Esse não foi É 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 Então é isso O primeiro nicho tá pronto Ele ficou assim Eu vou dar uma voltinha nele ali pra vocês verem É bonito sim Agora eu tenho mais dois pra montar, gente Eu vou acelerar aí, tá? Ó, sobrou um monte de peças Sobrou peças, né? Porque a gente não vai colocar na parede, ó Mas se fosse colocar Tinha peças pra prender Bora lá que a noite é longa Esse aqui é um pouco diferente Porque, olha, ele já tem pinos de madeira Coisa que o pequeno não tinha, né? Ai, vai complicando Essa parte de montagem O Veobis gosta de fazer Só que aí eu falei Ah, não, dessa vez eu vou montar Porque eu quero fazer vídeo Então é bem parecido com o outro mesmo As mesmas peças O ruim de quando são parafusos Assim, peças contadinhas, né? É que se faltar, você tá lascado Interessante Vamos lá, vou botar pino Então, com um dos parafusos anteriores lá Fiquei com a impressão que o parafuso ficou O buraco ficou no lugar errado E aí eu tive que desparafusar um pouco Pra poder encaixar Mas deu pra desparafusar por dentro mesmo, assim A gente vai pegando uma segurança já, né? Olha aí, amor Eu quase posso ter um cachorro hoje Por quê? Eu fui levar ele pra dar uma voltinha Ele tava super agitado Tava passando um monte de carro na rua Ele queria atravessar, queria atravessar Com os carros passando Eu segurei ele Eu falei, espera, Chiui Ele olhou pra mim, sabe o que ele fez? Mostrou a língua Antes fosse, ele pulou na rua Passou assim da roda do carro, gente Ô, bicho mais picado Eu puxei ele Que ele deu uma cambalhota pra trás Chiui do céu Que ele ainda ficou querendo atravessar Ô, Chiui, o que é isso? Eu trouxe ele pra casa Ele tava muito agitado Por quê, Serena? Não sei Isso aí ficou assim Igual o outro, né? É igual o pequeno Legal que eles tem a setinha aqui Com a direção, ó Não tem como errar Começamos com essa parte Tentamos encaixar aqui Porque se tiver tortinho, gente Não vai entrar, viu? Se tiver um... O furo tiver um pouquinho errado ali Já não entra Encaixou Encaixou Aê Na verdade, eu tô achando esse aqui Mais fácil de encaixar Do que o apagadinho, viu? Fala sério Bi, por incrível que pareça Esse aqui foi bem melhor de montar Do que o pequenininho Não tô acreditando Eu vou colar aqui as etiquetas E eu já mostro pra vocês Como que ficou O segundo ficou assim, olha Eu achei que foi um pouco mais fácil De montar Mas também O que não fica Tão certinho Mas eu gostei Vê aí, amor Levanta pra nós ali, amor Vê lá Então Dá aquela giradinha aí pra nós Esse aqui é o segundo Foi mais fácil de montar E agora tem o maior Ah, eles são paletes diferentes, né? Uhum E aí, amor Tô uma boa montadora? Tá, sim Dá até pra trocar de profissão Boa Quanto que você paga aí pra nós? Faço um bolo pra você, no fim de semana Ah, tá ótimo Bolo de quê? Chocolate Hum, com cobertura? Aham Hum Sim, gente Eu aceito pagamento em bolo O primeiro tinha 30 centímetros O segundo tinha 60 E esse terceiro tem 90 centímetros Ah, será que a minha mesinha aqui vai aguentar? Tomara que sim Bora lá, bora lá Eu comprei esses nichos na Mobli Eu vou deixar o link deles aí na descrição Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá Parece que eles mandam um pininho a mais em cada saquinho Caso falte É essa peça que ela veio com risco aqui, ó Não vai estar de boa É, fica na parte de trás mesmo, não tem problema, né? E não é riscado mesmo, sabe? É da peça mesmo Defeito da peça Vamos lá Amor, já veio oferecer ajuda aqui, gente Eu falei não, obrigada Agora se eu tiver algum problema Ou alguma dificuldade Eu chamo ele pra me ajudar Né, amor? É É isso aí, pessoal Olha só Está montado O terceiro nicho Ficou bonito, viu? Aqui, olha Ele ficou com uma brechinha aqui Mas eu tentei de toda forma juntar ali Não consegui Não está 100% perfeito Mas está bonito Olha o Velbes passando ali É isso, pessoal Foi até rápido, viu? O Velbes já está começando a arrumar ali Vamos ver como é que vai ficar Ver que posições que a gente pode colocar, né? Que valorize o cenário e tal Então, gente A ideia era essa aqui, ó Só que O que acontece Ele, em vez de maximizar o espaço Ele minimizou Né? Porque o Velbes estava cheio de caixa ali, ó E ele gosta, né? Eu acho over Mas ele curte Na verdade, o cenário estava bem bagunçado com as caixas Assim, não estava bom não, sabe? Aí, assim, eu acho que vai dar pra deixar bonito Deixar um pouco mais espalhadinho as coisas O problema é que eu não tenho onde guardar as caixas Algumas ainda dá pra colocar ali em cima Porque não vai aparecer no cenário ali no vídeo, né? Um pouco a gente vai ajeitando Daí tem mais uns bonecos encaixotados lá pra colocar aqui É, esse espaço aqui da frente também dá pra usar É, a ideia foi boa até, né? Mas O Velbes tem muita coisa, gente Olha ali Ali estava cheio desses bonequinhos Estava tudo ali em cima Né? Como que fica lá, amor? Ali, ó O cenário vai ficar assim, ó No vídeo, ó Ah, eu gostei Agora eu vou ficar aqui só olhando o Velbes trabalhar E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo O que vocês acharam da minha montagem Já tô quase profissional? Olha só Na hora que eu fui colocar aqui, ó Um dos nichos Eu fui tentar ajudar o Velbes Acabei atrapalhando Eu bati aqui, ó No cantinho, gente Ô, meu pai do céu Agora vai ter que comprar um giz Dessa cor aí pra passar Porque é assim que eles fazem, né, amor? É, tudo pra gambiar Tá certo, então Enquanto ele procura aqui o espaço Pra colocar as caixas dele Eu vou ficar olhando E é isso aí Eu vou ficando por aqui E até a próxima Falou!